Boas malta, bem-vindos a mais um Raw Talk. Ora, deixem-me soar aqui o teto para não se ouvir muito vento. Ora, o comentário que venceu no último Raw Talk, com mais likes e com mais comentários, foi o do Gonçalo Antunes, se não me engano era este o nome que eu vi há pouco, pode-me já ter passado, era o do Gonçalo Antunes e ele pergunta sobre fiabilidade das répros. E houve um rapaz que comentou logo em baixo, o Rafa, acho que era Rafa, fiabilidade nenhuma, logo, pimba, fim de conversa, acabou. Não, Rafa, concordo contigo e não concordo, não é bem assim. Se me disserem, aqueles gajos que fazem o chip do amigo, o chip para todos os carros, aí sim, concordo que não é nada fiável, porque cada carro é um carro, cada preparação é uma preparação, muitas das vezes os quilómetros que os próprios carros marcam, não é efetivamente o que eles têm, marcam 200 mil e têm 300 e 400, como tal, cada carro é um carro, aí sim, se me disserem que usam o chip uns dos outros, se essas répros já pré-feitas, é tira um, cola no outro, tipo copy-paste, aí sim, concordo que vai trazer no futuro problemas com certeza, porque lá está, cada carro é um carro. Agora, se me disserem, uma casa certificada, pá, não vou estar a falar em nenhuma casa específica, vocês sabem as opções que eu tenho de programação, as casas que eu uso, mas, uma casa com bancos em potência, vocês fazem medição, média mistura, fazem eletrónica como deve ser, acompanham o processo todo ali sempre, verificar tudo, valores, mistura, tudo correto, banco de potência, mais uma vez, ali sempre a rolar, aí, pá, não há que enganar, tem que ficar uma coisa bem feita, porque é uma coisa feita à medida para ti, para o teu carro, mediante os valores que o teu carro está a dar, e é uma coisa bem feita, só vai trazer vantagens do carro, bem feito, isto bem feito, bem feito, isto é também sem fundo, só vai trazer vantagens do carro, vai ficar a gastar menos, vai ficar com uma resposta muito mais correira, em baixa rotação, em altas, em médias, com outra passagem vai ser muito mais eficaz, na minha opinião, que tenho carros reprogramados, já tive vários carros reprogramados, e já acompanhei vários processos de reprogramação, na minha opinião, só vai trazer vantagens, quando, bem feito, sem fumo, no banco, volto a retirar estas coisas, porque para mim, são fundamentais, eu não vou levar o carro, reprogramar a um gajo que tem o chico do amigo, do amigo e do amigo, não, uma casazinha, com banquezinho, tudo feito com pés e cabeça, aí sim, vale a pena, e esta é a minha opinião, já sabem, vale o que vale, eu não sou dono da verdade, vocês perguntam a minha opinião, eu dou-vos a minha opinião, Malta, na descrição, vai estar minhas redes sociais, as plataformas todas, vocês já sabem, o comentário com mais likes, e com mais respostas a este vídeo, vai ser o próximo road talk, que eu vou abordar, vai ser esse tema que eu vou abordar, deixem as vossas questões, os vossos temas, o comentário com mais likes, é o que eu abordo, Malta, fiquem bem, subscrevam as minhas redes sociais, está na descrição, Facebook, a página, o Instagram, isso tudo, grande abraço mais uma vez, obrigado por assistirem, fiquem bem, e gás!